Fala galera do Loop Infinito, já tô aqui dentro da Apple Signy e vamos fazer aquele tradicional hands-on, mostrar os aparelhos iPhone XR e o diferencial deles são as cores, né? Todo mundo ficou, ah, tem umas cores legais, tem umas cores diferentes. Claro que depois vai ter vídeo mais completo explicando um pouco mais de detalhes dos aparelhos, mas vamos começar agora pelo vermelho, que tá aqui, ó, que na minha opinião é o mais bonito, essa bancada que tem todas as cores e o vermelho, olha só, não sei se vocês conseguem, bom, na minha opinião é um vermelho mais vivo, pra quem gosta de vermelho, óbvio, vai gostar muito dessa cor aqui, é um vermelho mais vivo, lembrando que a parte traseira é de vidro, né? Então ela tem uma, além de ser vivo também reflete bastante a luz, né? E na lateral é alumínio, que acompanha o mesmo tom, obviamente, por ser alumínio, ele é fosco aqui, ele tem acabamento fosco, mas ele acompanha o mesmo tom do vermelho atrás. E é um vermelho diferente do vermelho do iPhone 8, que era um vermelho um pouco mais escuro, era um pouco mais puxado pra o bordô, esse é bem mais vivo mesmo. E aqui na frente, ó, a gente tem a tela com as bordas realmente maiores, aqui tem o iPhone XS, a gente pode ver a diferença, olha aqui, gente, olha a diferença nas bordas, tem diferença, viu? Tem muita diferença, tá difícil de ver junto aqui, né? Tem muita diferença, olha só, aqui uma do lado da outra, olha aqui, ó, você consegue ver que existe realmente uma diferença notável. Bom, esse aqui então é o vermelho, na minha opinião mais bonito, como já falei, e agora vamos pro branco, aí você fala, mas peraí, mas branco? Mas branco é branco, mas na verdade esse é um branco um pouquinho diferente. O branco dos outros iPhones, ele era meio perolizado, esse é um branco mais glacial. Pra quem gosta de branco, branco, ele é muito mais branco. Obviamente a lateral não é branca, né? Esse alumínio fosco, eles não iam pintar o alumínio de branco, mas ele tem esse tom branco, branco chapado, e aqui do lado o alumínio fosco. Agora vamos falar do preto, olha só. Aliás, a Apple, ela tem um problema com a cor preta, né? Eu fico impressionado. Cada versão de iPhone é um preto diferente. Space Gray já foi, ele já foi preto de verdade, lá atrás. Depois ele virou cinza demais, aí depois ele ficou meio cinza, né? No iPhone 7 ele era preto fosco, lembra? Tinha aquele preto brilhante e o preto fosco. E agora no XR, essa coisa é meio grafite, não é preto mesmo, não é preto. Você tem aqui a maçã e o nome metalizado, né? É como se fosse um espelho, né? Reflete. Mas aqui por ser vidro, é aquela coisa meio grafite, mas dá esse tom leitoso aqui. Então, pra quem quer um preto preto, ele não é preto preto preto. A lateral, alumínio, e lembra bastante a linha do iPhone 7, que é aquele preto fosco. Então é alumínio fosco aqui na lateral, tá bom? Esse então foi o preto. Deixa eu ver se eu acerto dessa vez aqui. Acertei. Agora vamos mostrar o amarelo. Cadê ele? Olha aqui. Esse aqui é o amarelo. Eu achei que ele foi meio que... Eu não vi ninguém falando do amarelo, né? Ninguém deu muita bola pra essa cor. Ah, o amarelo tava lá. Ninguém... Pelo menos com quem eu conversei, ninguém falou, quero o amarelo. Mas o amarelo não é um amarelo muito chamativo. Não é aquela coisa, sei lá, marca-texto, entendeu como é que é? É óbvio que ele chama atenção por ser amarelo, mas ele é um amarelo um pouco, um pouco, um pouco... Tem um pouco menos de vida. Não é aquilo amarelo, entendeu como é que é? Mas é ok. Particularmente não gosto muito. Não gosto dessa cor aqui. Eu acho... Não é a mais feia porque o mais feio tá ali. Vou mostrar daqui a pouco. Mas, enfim, pra quem gosta de amarelo, ok. Na lateral, ele tem uma coisa meio champanhe. Tá vendo aqui, ó. Você se lembra daquelas versões anteriores de gold, que a gente chamava de champanhe? É tipo isso, né? Ele é um... É como se fosse um alumínio... Alumínio prateado com um tom. Um tonzinho champanhe. Então, que puxa pro amarelo. Então, não chega a ser amarelo e não chega a ser dourado, né? Esse tom champanhe aqui do lado. E agora vamos para o coral. Vou te falar a verdade. Eu nunca entendi essa cor coral. Primeiro que esse nome não faz muito sentido pra nós, brasileiros, né? Mas o coral, ele não é laranja, ele não é pêssego, ele não é rosa. Ele é nada, na minha opinião. Você pode até gostar. Cor de chiclete. Então, ele tem uma... É meio tutti-frutti. Eu devia chamar tutti-frutti. Boa. Boa, Will. Boa. Então, assim... De longe ele parece uma cor. De perto ele parece outra cor. Você tá vendo aqui. Ele não é salmão também. Eu não sei explicar. Mas eu acho que ele vai fazer sucesso com o público feminino. Porque ele tem essa coisa puxada pro rosa. Ele não chega a ser rosa, tá? Então, eu não sei explicar muito bem. Ele não é rosa, como eu já falei. Tem essa coisa... É um salmão, mais ou menos tutti-frutti. Enfim, não sei explicar essa cor. A lateral aqui já é puxada pro rosa mesmo, né? A Apple teve uma linha rosa, né? Uma linha, inclusive, de Apple Watch também. Aí já é puxada. Eu posso estar falando bobagem aqui, mas eu tenho a impressão que tá até um pouquinho mais rosa. Até um pouquinho do que os outros dispositivos da Apple, da linha Rosé. Eu acho que é pra ficar mais igualado com o tom aqui de trás. Pra ficar mais puxado pra essa coisa... Puxado mais pro salmão, né? Enfim, é isso. Então, na minha opinião, é uma cor que eu não gostei, mas tenho certeza que vai ter público e que vai ter a gente me xingando pra caramba. É, meu, mais bonito! Enfim, não sei. E agora é o azul. O azul foi o que eu escolhi pra fazer unboxing, foi o que eu escolhi pra gente fazer os vídeos aqui. O Will pegou o vermelho, eu peguei o azul. Opa! Tava enrolado aqui. Então, o azul é o seguinte. É um azul meio bebê, que eles falam, né? Azul calcinha. Não sei explicar direito. Não é um azul forte, não é o azul do loop infinito, que a gente tem um azul mais índigo, né? Que é um tipo de azul, né? É um azul um pouco mais claro, mas eu particularmente não desgosto. Achei ele bonito e tal. Mas é uma cor que eu acho que não vai agradar geral, não. Eu acho que vai ser uma... Parece no 5C, né? Então, parece muito com o tom do iPhone 5C, é verdade. É, o tom de azul, né? Que aliás, era até uma cor que ia fazer sucesso com o 5C. Eu particularmente gosto do azul. Conversei com muitas pessoas que disseram que também queriam comprar o azul, tá? E agora, o tom do alumínio, que é curioso. Porque eu nunca vi esse tom de alumínio em dispositivos da Apple. Que realmente é um alumínio azulado. Você pode ver aqui do lado, que é um alumínio que também é tipo... É o mesmo esquema aqui do coral. Ele é... É que o coral, ele ainda tem um tom mais forte. Ele é o mesmo esquema do amarelo. Ele é o prateado, né? Com um tom, uma pitada da cor. O amarelo também é assim, né? Ele é aquele prateado com uma pitada de champanhe. Esse é prateado com uma pitada de azul. Então, ele dá essa coisa fosca do azul aqui. E essas, então, foram as cores... Errei de novo. Foram as cores do iPhone XR aqui na abertura da loja em Sydney. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai ter, obviamente, unboxing aqui, hands-on, coisas mais completas. Falando da tela, falando se é boa ou se não é. Se essa coisa de liquid retina é boa, é bom mesmo, é só da Apple. Vamos ver qual é que é. Fica aqui que vai ter muita coisa boa, beleza? A gente se vê. E muito obrigado, Dog Shop, pelo apoio, por essa viagem aqui pra Austrália, Sydney. Dog Shop, entra lá. www.dogshop.com.br Tem cupom de desconto. Homemcodorna. Entra lá. Você pode comprar o seu iPhone XR, XS, XS Max, um monte de coisa, tá bom? A gente se vê nos próximos vídeos. Seu semana acabada. Valeu. Tchau, tchau.